Bom dia, sejam bem-vindos a partir de agora a Rede Tambaú de Comunicação dá início ao debate com todos os candidatos ao governo da Paraíba. A nossa missão é fazer com que os eleitores possam observar as respostas de cada um e fazer a melhor escolha na hora do voto. É informação a serviço do eleitor. O desejo é que tenhamos aqui um debate de alto nível, afinal, esta é uma oportunidade que pode ser decisiva nesse momento da campanha eleitoral. E a gente lembra que além da TV Tambaú, este debate está sendo transmitido pelo portal T5 e também pelo YouTube da TV Tambaú. Inclusive, o comentarista político da RTC, Josival Pereira, vai estar nessas plataformas fazendo as análises sobre o comportamento e as propostas apresentadas aqui pelos candidatos. E vamos então, à apresentação deles que estão presentes, reforçar que todos os oito candidatos foram convidados. Começa a apresentação por Adjane Simplício, do PSOL. Adriano Trajano, PCO. Antônio Nascimento, PSTU. João Azevedo, PSB. Major Fábio, PRTB. Nilvan Ferreira, do PL. Pedro Cunha Lima, PSDB. Agora, Veneziano Vital, está no vídeo, Veneziano Vital, do MDB. E agora, a Rede Tambaú de Comunicação agradece a presença de todos os candidatos aqui. E para dar início ao debate, nós vamos conhecer primeiro as regras, as regras deste primeiro bloco, veja. Neste primeiro bloco, teremos confrontos diretos entre os candidatos. Os temas serão sorteados no estúdio. O primeiro a perguntar deve escolher a quem será direcionada a pergunta. Quem responde será o próximo a perguntar e assim por diante. Pelas regras deste debate, o primeiro a perguntar será obrigatoriamente o último a responder. O candidato terá 30 segundos para a pergunta. A resposta deve ser dada em 1 minuto e 30. A réplica terá 1 minuto e a tréplica 30 segundos. E por sorteio realizado previamente, o primeiro a perguntar neste bloco será a Nilvan Ferreira, do PL. Então, vou pedir para que o candidato se dirija ao centro do nosso cenário. Lembrar que nesse primeiro bloco, as perguntas terão temas que a gente vai sortear, tá certo? Os temas da pergunta para que depois o candidato possa escolher com quem ele vai fazer esse primeiro debate. Lembrando também que Nilvan Ferreira será o último a responder nesse bloco, já que ele foi o primeiro a perguntar. Então, vou sortear aqui o tema da pergunta que ele vai fazer ao adversário. O primeiro tema que aparece aqui é geração de emprego. E agora sim, Nilvan Ferreira, você pode escolher a quem você vai perguntar sobre esse tema de geração de emprego. O candidato João Azevedo. Então, por favor, candidato João Azevedo, do PSB, se dirija ao centro do nosso cenário. Lembrando que Nilvan tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Um tema bastante suscitante. Eu exponho diversos itens, diversas alavancas que a Paraíba precisa despertar, precisa acionar para garantir desenvolvimento, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento econômico. Eu gostaria de saber que nuances compõem o programa de governo do candidato, já que ele é o atual governador, para que a Paraíba alcance um novo nível de desenvolvimento econômico. João Azevedo tem 1 minuto e 30 para dar essa resposta. A geração de emprego e renda em qualquer Estado está associada a diversos fatores. Primeiro, ao ter um ambiente em que você possa atrair para o Estado as empresas, a iniciativa privada. E isso a Paraíba fez, considerando que nós somos rating A do Tesouro Nacional, nós somos rating A A+, pela Standard Pool, e isso cria uma confiança no empresariado para quem investir. Trouxemos grandes empresas para cá, como a distribuidora do Magazine Luiza, como a Whirlpool, como a Balfar, empresa que está produzindo aí 3 mil painéis solares por dia. Isso faz com que, gerando um ambiente propício, a gente tenha a atração de empresas. Além disso, fomentar programas de formação inicial de mão de obra, como nós fazemos com o Primeira Chance, em que os jovens que saem das escolas, eles têm uma oportunidade para começar a ter uma experiência de trabalho. Isso com o Estado bancando uma Bolsa, para que a iniciativa privada possa absorver essa mão de obra no futuro, que é o que está acontecendo. A grande maioria dos jovens que passam pela Primeira Chance, terminam sendo, permanecendo nas empresas que estão contratando. Este ambiente é um ambiente que faz com que a Paraíba seja constantemente, tenha saldos positivos de geração de emprego, dados esses do Caged. Agora, vamos à réplica do candidato Nilvan Ferreira. Ele tem um minuto para essa réplica. Candidato, até parece que o senhor não é governador do Estado. O senhor vem para um debate, como em todos os outros, só com conversa, com promessa. Vou fazer, vou começar, preciso começar, preciso olhar. O senhor manda no governo há 12 anos. No seu governo, nesse Estado, acumula um dos maiores atrasos econômicos. As empresas não estão chegando, não, João. As empresas estão deixando, por culpa da sua política. O senhor é o governador do imposto. O seu apelido é João do Imposto, nos quatro cantos da Paraíba. O senhor foi contra reduzir o imposto dos combustíveis. Retire a ação do Supremo, enquanto é tempo. Porque essa ação do Supremo, para impedir a baixa do imposto do combustível, dia 2 de janeiro eu vou pedir desistência do governo, porque eu vou ser o governador que vou inverter a lógica. Um governo que cobra muito imposto, que asfixia o setor produtivo, ele não pode pensar na atração de empresas e, consequentemente, na geração de emprego. Essa Paraíba precisa acabar com essa história de governo rico e povo pobre. Agora, o candidato João Azevedo tem 30 segundos para a tréplica. Redução de 18% para 12% para o uso do gás pela indústria. Isenção absoluta de toda a cadeia produtiva do queijo. Redução de 100% do ICMS para os combustíveis, para que não haja impacto em cima do preço da passagem. Fazer com que o setor sucro-alcooleiro saia de 23% para 15% e, com um crédito presumido de 13,5%, ele caia de 4% para 2,52% sua carga tributária. Essa é a verdade. Bem, agora o candidato Nilvan Ferreira pode voltar ao seu lugar. O candidato João Azevedo permanece no centro do nosso cenário e pode escolher um outro candidato com que ele possa debater um assunto que vai ser sorteado por nossa equipe aqui, previamente sorteado, mas ele pode escolher qualquer candidato com exceção de Nilvan Ferreira, porque ele necessariamente, pela regra, precisa ser o último a responder nesse bloco. Vou sortear logo o tema. Na sequência, João escolhe com quem ele vai debater. O tema agora é saúde. A quem o senhor vai perguntar, com quem o senhor vai debater, João? Antônio. Antônio Nascimento pode se dirigir ao centro do nosso cenário. Lembrando que João Azevedo tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Antônio, a Paraíba recebeu nota 10 pelo IPEA pelo enfrentamento da Covid. Durante a Covid, abrimos dois hospitais fixos que hoje servem, uma Campina Grande e outra João Pessoa. Estamos interiorizando a média e alta complexidade para todo o Estado, fazendo com que o cidadão de Cajazeiras tenha um equipamento de hemodinâmica perto, em Patos. Qual é a sua política para a saúde desse Estado? Agora, o candidato Antônio Nascimento tem 1 minuto e 30 para a resposta. João, eu não sei, e o povo da Paraíba sabe também, onde que é esse seu mundo fantástico. É o mundo do Bob. Porque a saúde precária, desviaram milhões da saúde, inclusive há indícios que você foi eleito com desvio público do dinheiro da saúde, da educação, de saúde. Mais de 130 milhões foi desviado. E a saúde, hospitais lotados, pessoas morrendo, famílias morrendo na fila de hospitais, por espera de cirurgias, o investimento para a saúde é muito pouco, muito pouco. Você, no seu governo, investe muito pouco do PIB para com a saúde. Nós propomos uma saúde pública, gratuita e de qualidade. O investimento de, no mínimo, 10% do PIB para com a saúde. Como também garantir aos profissionais da saúde condições de trabalho e o salário, PIB salarial, que corresponda a essa categoria tão importante, tão essencial para o desenvolvimento do nosso povo. E que você, João, com essas falas bonitas, com essas promessas que vai interiorizar a saúde, agora, João, você vai interiorizar a saúde? Quanto tempo que você não está no poder? Desde, andou de mãos, foi eleito de mãos dadas com o Ricardo Coutinho. Está no poder como governador. E agora vai melhorar a saúde? João, o Papa Figo não engana nem menino. Réplica, um minuto. É, candidato, quando um dia o senhor se informar sobre os dados da saúde na Paraíba, a gente pode fazer um debate em que a população terá compreensão do que acontece. Nós estamos investindo, sim. Campina Grande hoje tem um equipamento de hemodinâmica, que só existia em João Pessoa. Patos hoje tem um equipamento de hemodinâmica, que só existia em João Pessoa. Nós estamos fazendo cirurgias vidro-laparascópicas por vários hospitais, que eram coisas impensáveis há algum tempo atrás. Nós estamos investindo no custeio, no custeio de todos os hospitais, dos 34 hospitais, mais, mais de 130 milhões de reais por mês. E só recebemos do SUS um pouco menos de 30 milhões de reais. Essa é a realidade da saúde. É a saúde que fez o Opera Paraíba, que já fez 30 mil cirurgias, tirando paraibanos de uma fila da vergonha que esperava há tantos anos. A nova saúde da Paraíba está posta aí para todas as pessoas verem. Antônio Nascimento, 30 segundos para a tréplica. Candidato, eu tenho andado nos quatro cantos da Paraíba. E a saúde não é esse mundo fantástico que você está falando. Você que está em casa sabe disso, pai, mãe de família. Eu utilizo a saúde pública, eu faço uso da saúde pública. Você faz? Mostra o seu cartão do SUS? Não faz. Esses candidatos, esses governadores, essas oligarquias que estão aqui, é tudo promessas, más promessas, falácias bonitas, mas não resolve o problema da classe trabalhadora e dos menos favorecidos. A saúde está precária em todos os aspectos. Agradecer ao candidato João Azevedo, que pode retornar ao seu local. Antônio Nascimento permanece no centro do nosso cenário. Ele vai escolher um outro candidato com que ele possa debater. Lembrando que não podem ser escolhidos agora nem Nilvan Ferreira, nem João Azevedo. Vou sortear agora o tema que será da próxima pergunta. O tema será concurso público. Então, Antônio Nascimento pode escolher com quem você vai debater agora, quem vai dirigir a pergunta sobre esse tema de concurso público. Adjane Simplice. Adjane Simplice pode se dirigir ao centro do nosso cenário para debater com o candidato Antônio Nascimento. Lembrando que a sua pergunta, Antônio, terá 30 segundos. Adjane, sabemos que concurso público no estado da Paraíba só fica nas promessas. A exemplo do governador candidato que prometeu todo ano mil vagas para concurso e até hoje não saiu do papel. Eles fazem, não fazem concurso público para manter justamente os eleitores, as pessoas que precisam de emprego, para manter eles aqui em frente, levantando bandeira, enfim, escravizando o povo. O que você tem a dizer sobre o concurso público? Resposta em 1 minuto e 30. A gente vive no estado da Paraíba uma situação de ausência, de ampliação da rede pública de atendimento. Seja ela na saúde, seja na educação, seja na segurança. Vários governos se passaram e a gente sabe os partidos desses governos, a gente sabe os sobrenomes desses governos. E esse enfrentamento não foi feito. E é exatamente por essa lógica, Nascimento. É lamentável. Se você parar nos bandeiraços da cidade, em todas as cidades do estado, procure saber se eles são funcionários públicos prestadores de serviço. Certamente serão. Ou comissionados? Certamente serão. São pessoas que são utilizadas dentro do sistema para poder continuar, perpetuar essa situação de precariedade do serviço público. Nós, no PSOL, entendemos que é necessário realizar serviços, concursos públicos para todos os serviços que têm que ser prestados para a população. Em respeito à população, em respeito aos profissionais, especialmente com o compromisso com a democracia, que é utilizar o dinheiro público para o uso, de fato, com a população na sua ponta, quando chega a política pública para a população. Então, se isso fosse, além do mais, a gente ainda existe, perpetua essa situação em que os prestadores de serviço têm um salário aquém do que é servidor. Então, isso ainda precariza, é uma promoção de precarização do trabalho e, obviamente, dá oferta do serviço público para a população. Um minuto de réplica. É, Adjane, a questão da abertura de concurso público, eles não fazem porque eles se alimentam da necessidade de você, pai de família, mãe de família que está aí em casa, que precisa de emprego e que não abre oportunidade para você se empregar e ter sua vida independente, sem precisar de estar correndo atrás de político, porque esses políticos que estão aqui, esses candidatos de carteirinha, sabemos que não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com a classe trabalhadora, tudo é falácia, eles se gladiam aqui para depois estarem abraçados e rindo da nossa cara. É preciso uma mudança e que no dia 2 de outubro, vote consciente, analise o seu candidato, esses candidatos que estão por aí ofertando nas ruas, prometendo os céus e as estrelas, nós já estamos calejados e sabemos que a classe trabalhadora, nós, quem alimentamos, quem alimentamos esses políticos que estão aí. Então é preciso, no dia 2 de outubro, votar consciente, analise os candidatos, faça seu voto com justiça. 30 segundos de réplica. Exato. Eu convido a todos e a todas que estão nos assistindo a conhecerem o nosso plano de governo, Direito ao Futuro na Paraíba. São 50 páginas sobre as quais nós nos debruçamos para escrever propostas que dialoguem com essas demandas da população. Vocês vão encontrar lá no adjanesimplice.com.br ou então nos nossos perfis de campanha. E tenho plena concordância. É preciso moralizar, é preciso renovar, arejar o ambiente político, trazendo alguém da classe trabalhadora para representar exatamente a busca de direitos, a luta por direitos. Bem, eu já vou sortear o tema da próxima pergunta, do próximo debate, porque a Adjane vai fazer agora a pergunta enquanto o Antônio Nascimento retorna ao lugar dele. Vou sorteando aqui. O tema que vai ser perguntado pela Adjane Simplício é fome. E aí, Adjane, a quem você vai perguntar sobre esse assunto? Eu gostaria de conversar com o Major Fábio. Major Fábio, pode se dirigir ao centro do nosso cenário. Lembrando que a Adjane Simplício tem 30 segundos para fazer essa pergunta sobre a fome. Major, a gente entende e tem dados sobre a fome que hoje em dia chegam a quase 40 milhões de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza. E, obviamente, de fome. É um dado que tem sido negado pelo governo federal e também não tem tido resposta. Não tem sido esse enfrentamento. De que maneira que o senhor pretende abordar essa temática e enfrentar aqui no Estado? Professora, o governo federal... Um minuto e trinta, candidato, para a sua resposta. Adjane, o governo federal, ele está pagando hoje a mais de 620 mil famílias o valor de 600 reais no Estado da Paraíba. São mais de 370 milhões de reais. A gente não está falando aqui em 360 pratos na mesa. Está falando aqui em 370 milhões. É quase a folha da Paraíba. E eu tenho certeza que eu, como governador, nós vamos ter sensibilidade e usar a força do Estado para abraçar os vulneráveis. Eu sou de atitude. Eu fui major da polícia. Eu sou major reformado. Eu fui policial militar. Eu sou homem de guerra, de batalha. Eu enfrentei a dureza das ruas. E nós vamos abraçar as crianças desse Estado. Nós vamos abraçar as famílias que estão passando fome. Um Estado tão rico que tem a pedra mais preciosa na turmalina Paraíba. A gente vai em busca dessas crianças. A gente vai em busca dessas famílias. A gente vai tirar a criança da frente da farmácia. A gente vai tirar a criança da frente da padaria. Eu vou usar em parceria com o Exército, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com as igrejas. As igrejas estão na ponta. As igrejas dão sopa. Igrejas vêm de fora do Estado da Paraíba para cavar poços artesianos, para dar qualidade de vida. Nós vamos em parceria com todo mundo que quer dignidade para o paraibano. Nós vamos combater a fome do nosso Estado. E vamos fazer o que precisa ser feito. Um minuto de réplica, candidata. Bem, o nosso cargo aqui, nossa eleição é ao cargo de governadora do Estado. Governadora e governadora do Estado. E isso tem que ter um problema social, tem que ter uma resposta pública. Uma resposta como política pública. Nós do PSOL entendemos que a fome existe e ela tem sido uma chantagem política durante muito tempo com a nossa população e que precisa ser enfrentada de uma maneira que se mantenha esse enfrentamento com dignidade. E a gente entende que parte desse enfrentamento se faz quando a gente investe na agricultura familiar e pode trazer alimento de qualidade produzido com a lógica agroecológica de proteção ao ambiente e trazendo alimento de qualidade para a mesa ou para as bocas que necessitam. Quem tem fome tem pressa e o governo pode e deve interferir nessa situação. Tem a obrigação de interferir e especialmente se essa interferência gerar também uma economia através dos insumos com a agricultura familiar. Tréplica de 30 segundos para o Major Fábio. Aproveitando a continuação, falando de parceria, nós vamos ter também a Universidade Estadual da Paraíba. Nós vamos investir nas pesquisas de extensão, nós vamos investir nas novas tecnologias. O homem do campo, como você bem falou, professora, está precisando de tecnologia para melhorar a agricultura familiar. E nós vamos estar perto deles. A gente não vai estar só do gogó para fora. A gente vai estar perto do homem do campo, que precisa também de segurança pública. O homem do campo precisa e nós vamos dar tudo o que precisa para as famílias para a gente vencer esse grande mal que é a fome, que a gente não pode aceitar no nosso estado. Agradeço aos candidatos presentes. Já vou sortear o tema da próxima pergunta, do próximo embate aqui. O Major Fábio é quem vai fazer agora a pergunta. Adjane Simplício pode retornar ao lugar dela. O tema agora, Major Fábio, energias renováveis. A quem o senhor vai perguntar sobre esse assunto? Vou perguntar a veneziano. Veneziano Vital, pode se dirigir ao centro do nosso cenário. Lembrando que o Major Fábio tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Veneziano, agora a gente tem água e tem muita energia. Energia solar, energia eólica. Mas as pessoas reclamam muito do atual governo. Está taxando até o sol. Qual é a política que você tem para investir nessas energias que estão aí sendo praticadas no estado da Paraíba? O candidato veneziano tem 1 minuto e 30 para a resposta. Pois não, Major. Essa é uma oportunidade que nós temos. E seria ou será uma oportunidade que João Azevedo tem para dizer que vai acabar com a cobrança que ele tem feito e que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. A cobrança de alíquotas superiores à alíquota geral sobre energia e sobre comunicação. Esperamos nós, os paraibanos, que João Azevedo venha nessa oportunidade e diga que vai acabar efetivamente. Nós temos esse compromisso, Major, de fazer esses investimentos. É gestão ambiental. É fazer com que nós investamos na micro geração, principalmente pelas oportunidades que nós temos. A energia eólica e, em especial, a energia solar. Aproveitar o que passamos a ter a partir da chegada das águas do São Francisco. E que terão a sua conclusão com um terceiro eixo para o Vale do Piancó. Lamentável sobre todos os aspectos que o governo atual, João Azevedo, não tenha se permitido buscar os recursos necessários para esse investimento. A micro geração para que nós ampliemos as oportunidades na agricultura familiar, barateando a produção e fazendo com que esse barateamento chegue ao consumidor, será uma das nossas iniciativas. Gestão ambiental, com respeito ao ambiente e, obviamente, desenvolvendo a economia. Réplica de um minuto, Major. Nós estamos muito animados com a situação da Paraíba. A Paraíba tem as terras mais férteis do Brasil. A Paraíba tem sol todo ano. A Paraíba pode produzir muita energia. E a Paraíba agora foi banhada, está sendo banhada pelas águas do Rio São Francisco. A gente tem que transformar essa Paraíba num estado próspero. Num estado que possa ser verdadeiramente o coração do Nordeste. A Paraíba vai prosperar. E nós vamos equacionar todas as riquezas desse estado. Para dar qualidade de vida aos paraibanos. Eu estou muito feliz em ter caminhado pelo sertão, ter caminhado pelo interior da Paraíba e ter encontrado aquelas placas de energia solar parecendo o mar. A gente tem tudo para crescer. O que falta é atitude. E eu tenho atitude. Nós vamos realmente colocar esse estado em ordem. Nós vamos colocar esse estado para prosperar. E vamos fazer com que você, paraibano, possa ter qualidade de vida melhor, possa ter saúde e excelência, segurança, possa ter infraestrutura adequada. Nós vamos fazer o que precisa ser feito nesse estado. Réplica de 30 segundos, veneziano. E esse é o nosso compromisso. O primeiro deles, a partir de janeiro, é cumprir aquilo que nós sabíamos ser inconstitucional. E João Azevedo não fez durante 3 anos e 10 meses, que é cobrar alíquota de ICMS a mais. E vocês bem sabem desse nosso compromisso determinado. Como também extinguir a tarifa de utilização do sistema de distribuição cobrado pela Paraíba. Um dos últimos estados que faz essa cobrança. Ora, criar uma ambiência de investimentos cobrando tantos impostos como o João tem cobrado, nós não vamos adiante. Bom, agora o Major Fábio pode retornar ao lugar dele. Já vou fazer a próxima pergunta. A pergunta que será feita, aliás, o tema da próxima pergunta, que é segurança. Lembrando que agora, veneziano, só pode perguntar ao candidato Pedro Cunha Lima ou Adriano Trajano, qual será a sua escolha? Pedro. Pedro Cunha Lima pode se dirigir ao centro do nosso cenário. veneziano tem 30 segundos para fazer a pergunta sobre segurança. Pedro, o João Azevedo anunciou só agora a realização de concursos públicos. E mais uma vez demonstrou seu descompromisso com a segurança quando não incluiu a realização de concursos públicos para polícia militar. E nós sabemos que há um contingente pequeno diante das nossas necessidades como cidadãos. Eu queria ouvi-lo em relação a esse tema, segurança pública. Pedro tem um minuto e meio para a resposta. Um dos maiores equívocos das últimas gestões aqui no nosso estado veneziano foi deixar o efetivo policial ir diminuindo com o passar dos anos. Em todos os governos existe um esforço. À medida em que a população aumenta, o efetivo policial precisa aumentar também. Hoje, para cada policial que você vê na rua, ele está fazendo um papel de três. É claro que a gente não vai conseguir combater a criminalidade com eficiência dessa forma. O nosso efetivo na ativa da polícia militar hoje é menor do que o nosso efetivo em 2011, há mais de uma década. Nós vamos fazer concursos públicos na velocidade que o tema exige. A gente vai valorizar o nosso policial e corrigir distorções postas hoje. O policial hoje não pode ir para a reserva porque se assim o fizer perde quase metade do seu salário, quase 50% do que recebe. Isso desprestigia a carreira, isso agride quem veste uma farda. Para nos proteger. Faremos concursos. Existe um concurso que está em andamento para a polícia civil. Ocorre que dentro dessas 1.400 vagas já temos quase 800 policiais que devem exercer o direito de irem para a inativa. A gente tem que aumentar esse volume e investir em inteligência. Combater a criminalidade investindo em tecnologia, em coleta de dados, organizando toda uma estrutura para fazer com que o cidadão possa voltar a viver em paz. O combate à criminalidade é uma urgência que nós temos hoje. Um minuto para a réplica de Veneziano. Eu tive a oportunidade como gestor. É por isso que me apresento. Eu fui testado em Campina Grande como prefeito e fiz 12 concursos públicos. Entre os quais, inclusive, o da guarda municipal de nossa amada Campina Grande. João Azevedo não o fez. O último concurso para a PM foi em 2018. E não é dessa forma que se faz segurança. Não é dessa forma atual. Nós precisamos realizar, aumentar esse contingente. É o meu compromisso de termos nos quatro anos, pelo menos mais novos, 4 mil integrantes entre homens e mulheres. Valorizar, não apenas sob o ponto de vista da sua remuneração, que é fundamental. E nós aqui temos que lembrar que a Polícia Civil paga os piores, o governo paga a agentes, investigadores, os piores salários do nosso país. Mas criar as condições onde as forças de segurança possam interagir com inteligência, com investimento e ampliando, portanto, a presença para que nós tenhamos a segurança devida e desejada. 30 segundos para a réplica de Pedro. Apenas para acrescentar um dado, no caso da Polícia Civil, no final da carreira, aqui na Paraíba, existe uma remuneração que é menor do que o início da carreira em todos os outros estados no nosso país. A gente precisa reverter um quadro. Eu sei que muitas pessoas vivem inseguras, com medo de andar nas ruas. A gente não vai conseguir resolver tudo do dia para a noite. Esse é um tema complexo. Mas vamos investir em segurança com a atenção que o tema pede hoje. Agora o candidato veneziano pode voltar ao seu lugar, lembrando que nesse momento do debate, Pedro Cunha Lima só pode fazer a pergunta para Adriano Trajano, já que o candidato Nilvan Ferreira, pelas regras, precisa ser o último a responder, a participar nesse debate. E aí eu vou fazer a pergunta, o tema, aliás, dessa pergunta, que será feita por Pedro Cunha Lima, ao Adriano Trajano, o tema é educação. Pode fazer a pergunta, Pedro, tem 30 segundos para essa pergunta. O meu maior sonho, Adriano, é tendo a oportunidade de governar a Paraíba, fazer no meu governo o governo da educação. Eu tenho dito ao longo dessa caminhada inteira que a educação será a prioridade número um. A gente não consegue ensinar a nossa criança a ler e escrever na idade certa, não tem vaga de creche, são as escolas que estão caindo aos pedaços, não temos uma política de formação do professor como se deveria. Na sua visão, quais são as suas ideias e qual o caminho que você enxerga para a educação na Paraíba? Olha, Pedro... Adriano Trajano, você tem um minuto e meio para dar essa resposta. Olha, Pedro, nós entendemos que a educação só será resolvida se a gente escutar os professores, escutar os pais e os estudantes, dali se encontrar uma solução. Quais os problemas que eles estão enfrentando, seja na área de transporte. Nós temos também que valorizar também a educação, o salário dos professores, valorizar os professores. Agora, isso com a conversa entre os professores, alunos e pais. A gente entende que só a gente dentro de um gabinete, conversando com um político, com um secretário, sem escutar a população, a gente não vamos encontrar uma solução para os problemas da educação ou de qualquer outra área. O aluno que mora na zona rural tem problema sério com o transporte, para ser deslocado do sítio até a cidade. Tem problema de estrada, com a estrada, com ônibus quebrados. Nós temos problema com a segurança nas escolas, onde o aluno não tem segurança na escola, nem os professores têm segurança na escola. A gente, porque se transformou uma bagunça praticamente dentro das salas de aulas, precisa reorganizar para dali a gente encontrar uma solução e melhorar a educação. Não será melhorada dentro de gabinetes, do nosso ponto de vista. Um minuto de réplica para Pedro Cunha Lima. Eu sei que, se eleito governador, não vou conseguir resolver do dia para a noite todos os problemas, mas a mensagem principal do nosso governo será, apertem os cintos, a gente não consegue fazer tudo em quatro anos, mas eu lhe garanto que oferecer uma educação melhor para o seu filho, para a sua filha, para que ele possa construir uma história mais bonita, com oportunidades, isso a gente se compromete em fazer. Abrindo vagas de creches. No final de um mandato, eu vou dizer quantas vagas de creches a gente já abriu. Reformando escolas. Repartindo o ICMS, que é um tema um pouco mais complexo, mas funciona, e o Ceará mostra que funciona há mais de dez anos, repartir o ICMS com base no resultado de alfabetização em cada município. Ter uma escola de formação de professor no segundo ano. Ter um programa de alfabetização na idade certa, distribuindo materiais de alfabetização, premiando as escolas que estão entregando resultado, ajudando as que não estão. Eu fico muito estimulado em poder imaginar que a gente vai fazer na Paraíba o governo da educação. Adriano, 30 segundos para a réplica. Olha, o salário dos professores na Paraíba ainda não é um salário adequado. O nosso partido defende um salário de acordo com o DIES. Agora, nós entendemos que tem um orçamento no Estado que precisa ser obedecido e observado. Agora que a educação, ela não só tem problemas com os professores, como construção de salas de aula. Construção de sala de aula, creches e preparação das pessoas para... Tempo encerrado, candidato. Agora, o senhor permanece aí no centro do nosso cenário. Pedro retorna ao lugar dele e, obrigatoriamente, pelas regras, Nilvan Ferreira retorna ao centro do cenário. E aí eu vou sortear o tema da próxima pergunta, que será feita pelo Adriano Trajano ao Nilvan Ferreira. O tema é segurança hídrica. Adriano, pode perguntar. Tem 30 segundos. Nilvan, a região do Cariri, ela sofre bastante na época da seca, né? Falta água para o gado, falta água para as pessoas. Qual o seu plano de governo para favorecer essa classe que fica, principalmente na região do Cariri, que sofre mais com a falta de água? Candidato Nilvan, o senhor tem 1 minuto e 30 para essa resposta. Nós temos na Paraíba hoje uma verdadeira paralisia em relação à questão hídrica. O governador João do Imposto é o governador que menos fez em toda a história da Paraíba na questão hídrica. Nós temos o Cariri com sede, na seca, porque, inclusive, a água do São Francisco está lá em Monteiro e ele não teve a capacidade de preparar nada em relação à Paraíba na nossa infraestrutura básica para construir as adutoras. A Paraíba tem hoje um complexo de adutoras que precisam ser construídas sob a responsabilidade do governo e o governo poderia ter tido a iniciativa de buscar recursos também no governo federal para a construção dessas obras. E nós temos hoje o Cariri com sede, nós temos parte do sertão também sofrendo com sede, o Curi Mataiu e o Ceridó. A adutora Transparaíba, os canos estão há 4 anos na estrada lá para todo mundo ver e observar, e o governo não tomou a iniciativa. Nós temos um complexo de adutoras no Brejo que permite... Belém, que eu estive ontem, e que o governador vai estar sábado lá e ele vai, inclusive, ter uma surpresa da população com sede. Nós precisamos hoje de cerca de 3 bilhões de reais para fazer tudo o que Ricardo Coutinho e João Azevedo não fizeram, porque eles preferiram desviar recursos e esquecer o povo da Paraíba no tocante a essa infraestrutura. É por isso que a Paraíba está optando pela mudança e vai votar na mudança e na transformação e vai eleger Nilvan governador no dia 2 de outubro. Adriano, um minuto para a réplica. Olha, na região Brejeira também sofreu muito com a falta de água. Só o sistema de carros-pipas não é suficiente para atender essa população. Nós acreditamos que nós temos que prevenir, aproveitar as épocas da chuva, construir grandes reservatórios para guardar água, barragens subterrâneas e cisternas e pequenos barreiros. Assim vai ajudar o homem do campo, ajudar a classe mais necessitada também da zona urbana, porque de qualquer maneira a água vai chegar a essas pessoas ou através do transporte do carro-pipa através das prefeituras ou as pessoas deslocam também até esse local para pegar água com jumento ou até alguns animais, seja jumento ou vasilhas de água. Vai abastecer, mas a gente tem que aproveitar a época da chuva, aproveitar e construir esses reservatórios. 30 segundos, Nilvan. Nós temos uma Paraíba hoje que as pessoas estão comprando água através do carro-pipa. Nós temos uma Paraíba que voltou ao tempo do chafariz. Ou seja, nós temos hoje uma Paraíba que não andou como outros estados andaram e estão muito à frente da nossa situação. A Paraíba precisa avançar. É por isso que o povo não está ligando muito para as oligarquias que já se passaram pelo governo, nem para esse sistema carcomido que hoje governa o Estado. Paraíba vai mudar e vai se transformar, eu tenho certeza. Chegamos então ao final desse primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado. Nilvan e Adriano podem voltar aos seus lugares. A gente vai para um intervalo bem rápido. Na volta, nós teremos mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Mas dessa vez, o tema é livre. Importante lembrar que durante o nosso intervalo, o Josival Pereira faz a análise desse primeiro bloco. Você pode acompanhar essa análise no Portal T5 e também no YouTube da TV Tambaú. A gente volta já.